Volta, Barrachinha Briggs, Tops, Snake Draft 2. E deixa-me só ver se o Luís fez bem. Deixa-me só ver o que ele está aqui a comentar. Se comentou no sítio certo. Não comentaste no sítio certo. Tens que ir onde tu puseste o spot. Onde está as fotos. Luís, é muito fácil. Pronto, se houver alguém a perguntar, se alguém perguntar não é eu coisa. Mas Luís Carvalho estás a pôr no sítio errado. Tens que ir exatamente onde foi criada a break 1. Onde tu escolheste os spots. Nesse texto está o teu nome já tagado, até taguei o vosso nome. Quando houver indecisão, pergunta que eu respondo. Estou quase sempre com o telemóvel. Vamos ver se agora ele pôs bem. Tens que pôr o nome da carta que queres e a pessoa que é a seguir a picar. Vamos ver se ele conseguiu fazer bem. Falcão. Pronto, eu vou fazer o exemplo. Vocês têm que pôr o nome. Falcão, auto. Ressus. E depois tens que pôr o nome da pessoa a seguir tudo no mesmo post. Eu faço assim. Pronto. Estás a ver? É assim. Agora podem ir lá ver. Vocês sempre que picarem, escolhem, ponham logo o nome da pessoa a seguir a picar para ser mais rápido. Ok? O Luís fica com o Falcão. Luís, podes fazer o comentário novamente lá, mas bem, metes Falcão e metes e tagas o coiço. Eu vou tirar o meu para não fazer confusão. Eu vou eliminar o meu comentário. Eu vou remover os comentários. Só para ficar o essencial. Está bem, Luís? Bom, põe lá agora, se faz favor. Podes pôr lá agora, se faz favor. Luís, outra vez metes Falcão e tagas a pessoa a seguir. Que é o Ré-Sus. E vamos então rasgar mais duas. Ok? Alguém queres pedir alguma em específico? Posso tirar o caidas? Agora vou tirar esta aqui de baixo. E aqui esta do meio. Isto é, pá, brico 2. Falcão. Tens que pôr o nome tagado. Ai! Será que isto é assim tão confuso? Tens que pôr o nome dele tagado. Que ele apareça o nome em bold. Que é para a pessoa quando aparecer a notificação. Não viste como eu escrevi, Luís? É complicado. Eu não estou a fazer-me explicar bem. Ajudem-me lá. Luís Carvalho, metes Falcão, Auto. Porque pode haver um Falcão base e girar confusão logo. Falcão, Auto. Ressuge, Alcaína Masclantes, mas tagado. You are next. Taguem-se sempre as pessoas para ser mais rápido o fio. Sim, mas assim demora mais não ficar tagado. É só por isso. Se não fores tagado, demoras mais porque não te apercebes. E se tiveres em 3 breaks, ainda mais. Bom, break número 2. Temos Wanda, Paulo, Noé, Noé, João Barraja, Filipe, Luís e Filipe. Vamos então, box número 2. Temos então aqui uma base de Michael Lang. Michael Lang, base. Ui. Tibaut Courtois, base. Danny Rose. Agora o Ressuge a escolher. O Ressuge já está online, pode escolher logo. É bom. Temos Adriano. Vou deixar aqui mais a câmera. Adriano, base. Vamos começar então agora com a Umel. E temos, uau. Ressuge Corona, numerada. 24 de 50. Ressuge Corona, numerada. Ressuge, poedas ele rir. Não sei se me está a ouvir. A ver se eles percebem como é que funciona o mecanismo disto. E temos aqui, Gelson Martins Pets. Gelson Martins. 24 de 80. Uau. Mas é, gira as cartas, pá. Vocês não têm noção de isto é lindo? É lindo. Gelson Martins. E, olha, Sferovic do Benfica. Uau. Uau. 55 de 99. Hans Sferovic. Uau. E, Nicolás Otamendi. Uau. Patch Auto, Nicolás Otamendi do City. 84 de 99. E, Nicolás Otamendi do City. 50 de 99. Eita, o Peck número 2. O Jujus disse que não gosta de nenhuma e não picou, mas tem que picar. Temos aqui Base, Hugo Lloris. Temos Jujus Navas. Marcelo. E Neymar. Temos aqui o Neymar. Neymar Jr. Humberto Reis já pode escolher. O Humberto Reis já pode escolher. Griezmann será o Peck, não é? Humberto Reis já pode escolher da primeira caixa. Vamos ver então aqui a Corto A numerado. Corto A numerado. Corto A numerado. Cinco de setenta e cinco. Radamel Falcão. O Jujus Alquina não escolheu um alto. O Jujus Alquina não escolheu um alto, escolheu um Pets. Ou seja, vai haver um alto até ao quinto para já. E temos Cristian Gamboa. Cristian Gamboa. Cristian Gamboa. O pessoal que vai picando. O pessoal que vai picando. O pessoal que vai picando. VINCLE. BOX 2. Vamos fazer aqui. Vamos chortear. Já. De seguida. Só tirar logo a foto. Vamos clicar logo. Arrumar este assunto da foto. Temos aqui o Neymas. Marcel. Corto A. Dani Rose. Norris. VINCLE. 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 Vamos, então, chortear. Vamos ver. Temos que ir agora para o segundo break. Onde é que está? Temos que ir para o segundo. Estou à procura do segundo break. Segundo break. Está aqui. Vamos, então, sortear aqui. Quantos dados vêm? Quantos dados vêm, por favor? Confirmem só o número de dados. Confirmem o número de dados, por favor. Aqui, quantos dados vêm? 6 e 4, 10. Ninguém escreve. Deve estar com um leque. O guarda-rins. O guarda-rins. É o Scesni. Pode ser. É o Scesni das Juventus. Pets das Juventus. Podes pôr pets das Juventus. Danny Rose auto. Auto. 3 auto. 10. Ok. Vamos lá sortear, então. Wanda Baltazar. Vamos só confirmar aqui. Wanda Baltazar. Paulo Teixeira. Noé. 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 João Barracha. Filipe Barata. Luís Carvalho. e Filipe Barata. 10 vezes. Boa sorte a todos. Agora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Última vez. 9. Boa sorte a todos. E 10. Filipe Barata. Luís de Carvalho. Paulo Teixeira. Noé. João Barracha. Noé. Wanda. E Filipe. Filipe com o primeiro e com o último. Parabéns. Parabéns. Filipe Barata, Luís de Carvalho, Paulo Teixeira, Noé, João Barraça, Noé, Wanda e Filipe. Já está a ordem publicada também no grupo. E vamos pôr então. E também já estão as fotos publicadas. Ok, depois já podem picar lá no Break 2. Ah, o Pets Auto. É o Pets Auto dele. Ok, é o único Pets Auto que falta. E esta foi a...